Meu nome é Josi Bias Maranã Saterê. Eu sou, hoje, Tuxhawa, da comunidade Nadequiles. A cantar, eu me identifiquei desde adolescente. Eu tive a oportunidade de entrar no curso de Magistério Indígena para ser professor indígena. O que me inspira muito é a natureza, é a história do meu povo, é a cultura do meu povo, a criar essa letra da música, a compor essas músicas. Eu me sinto como um verdadeiro professor, através desse dom que eu tenho, de poder transmitir esse saber através da música. Então, eu procuro sempre criar a partir de composição que fala sobre a história, que fala sobre a importância da vida, da preservação da vida como um todo. como um compositor e músico, Saterê Maué, eu também sempre tenho o desejo de um dia poder gravar essas músicas. A gente passar essa mensagem para nossas gerações, para que eles possam olhar para a natureza e ver que não há nada mais especial, mais bonito, mais valioso do que a natureza. A música é a minha arte. A música é a minha arte. A música é a minha arte. A música é a minha arte.